Ah, tipo assim, eu não tinha... A parada do FIFA, o que aconteceu? Eu postei lá o bagulho da Melão. E tipo, é a de ciência. Eu não sabia como monetizar. Aí o Ricardinho chegou e me mostrou o caminho, tá ligado? E aí acabou. E quando ele me apresentou e falou que era na época editor da Kefra, aí ele ganhou eu. Aí foi bom. Entendi. No final das contas aí dos vídeos de FIFA, tu fez quantos? Com quantas meninas? Fiz com a Mulher Melão, Raimatos. Fiz com... Nossa, mano. Vamos botar umas 5, 6 por aí. E aí tu parou porque encheu o saco? Parei porque não é nem que encheu o saco, porque aí eu comecei a ter problema com o meu relacionamento, infelizmente. Faz um pouco de sentido. E também, tipo assim, mas não problema entre eu e ela, mas sim é... Ah, mano, eu olhava tipo assim, foi onde o pessoal começou a descobrir que eu namorava. E eu olhava, tipo assim, pra ela e eu vi tipo assim, que tava um pouco incomodando. Entendi. Aí eu falei, cara, não... Acho que não condiz isso comigo. Aí você não ficava solto, não conseguia ficar solto na hora. É, não condiz comigo, então vou dar um stop. Entendi. Entendi. E agora vai voltar que tá solteiro? Mano, pedem... Cara, se eu voltasse agora, eu juro por Deus que eu ia ficar milionário. Por que você não volta, então? Juro por Deus. Volta, caralho. Eu voltaria. Eu também, mano. A ideia é muito simples. Quem não quer ver umas gostosas jogando pôquer ou qualquer outro? Não, não, não. E tipo, eu já tenho até... A lista das pessoas confirmada, se eu quiser voltar. Eu acho que você devia voltar. O YouTube tá muito friend and family. Ó, vamos... É uma merda. Friend and family. Realiza. Eu volto com o FIFA, não sei se vai dar o mesmo resultado. Crio um OnlyFans. Acabou. É verdade. Acabou. Acabou mesmo. E OnlyFans da grana, viu? Eu sei. Tô com o meu ali. Quiser ver ali eu peladinho. Nossa senhora. Tá aí, Janto. Pagaria uma OnlyFans do Manoel? Tem umas tetinhas massa ali. Posso garantir essa parada. Ficou o quê? O reverso lá. Ele manda foto de rola todo dia e você tem que pagar pra ele parar de mandar. É, eu pagaria. Cara, minha rola é pequenininha, não é tão ofensiva assim. Não tá, mano. Ficar recebendo é foda. Eu pagaria pra não receber. Tá aí. Mas no OnlyFans mudou muito a vida de Mina, tá? Eu sei. Eu sei. Tem várias... Inclusive Mina da indústria pornô percebeu que ela podia ganhar mais dinheiro independente. Ah, tô aqui fazendo um vídeo pro outro cara. Eu vou fazer só um vídeo na minha casa com meu amigo, namorado, quem quer que ela queira fazer e ganhar a maior parte do lucro e foda-se, tá ligado? É muito melhor. Liga no OnlyFans que ganha, sei lá, 150, 200 mil reais por mês. Ô, tomou na profissão errada, Igor. É. Tinha que ser uma... Ah, tomar no seu crio. Pelo amor de Deus. Quer mentir pra mentiroso. Não é possível isso.